Ao viajar, o cuidado e a atenção precisam ser redobrados. Viajar com segurança ajuda a evitar acidentes e preserva vidas. Segurança também depende do seu próprio veículo. Antes de viajar, faça a manutenção do carro. Verificar pneus, suspensão, iluminação, limpador de para-brisa é muito importante, principalmente nessa época que começamos com as chuvas. Manter a distância do veículo que vai à frente, não exceder o limite de velocidade, não ingerir bebida alcoólica e pegar a condução do veículo. Indispensável utilizar os equipamentos de segurança. Cinto, cadeirinha, centro de elevação, então não deixar objetos soltos dentro do carro, também é importante. Quem tem PET e vai levar junto na viagem, atenção, ele não pode ficar solto no carro. Condicionar ele na caixa de transporte ou com os dispositivos de segurança próprios para o PET, porque ele também é um fator de risco no carro pela movimentação, ou no caso do acidente ele poderá ser arremessado contra os passageiros e condutores do veículo. Programar a viagem também é importante, sair mais cedo. O principal é a cautela, ter cautela no deslocamento, programar a viagem para ter tempo de chegar tranquilo e respeitar as leis de trânsito. Essa é a principal dica que nós temos para todos os condutores que circulam no Brasil.